Atenção! A DaFonte antecipa a Black Friday e traz uma semana de ofertas imperdíveis pra você. Aproveite! Últimas unidades com IPI reduzido. Sonic LT 46.990 vista, com taxa zero. Cruze Sedan LT Automático 69.990 vista, com taxa zero. S10 LTZ Diesel 114.990 vista, com taxa zero. Temos a melhor avaliação do seu siminovo. Aproveite! DaFonte é muito mais Chevrolet.